Oi gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Quero deixar o meu beijo pra você, o meu carinho, o meu muito obrigado a você que não mede esforços pra nos ajudar, pra separar um pouquinho do tempo aí, pra conhecer, assistir os nossos trabalhos, comentar, visitar nossas redes sociais, e eu quero pedir pra você que ainda é novo aqui ou ainda não é inscrito, se inscreve gente, é de graça, por favor, me ajuda, ativa o sininho de notificações, tá? Não assiste o vídeo sem se inscrever e sem deixar joinha, tá? Assiste aí pelo menos de 50, 70% do trabalho, porque senão não adianta, vira spam, você perde tempo, e eu perco tempo, tá? Então me ajuda aí, que eu tenho certeza também que eu vou passar aí e vou tomar um cafezinho com você, tá? Bom gente, hoje é mais um dia de vídeo de preparativos, e no vídeo de preparativos tem uma parte que tem vídeo de comprinhas, então todo ano os preparativos tem vídeo de recebido, e hoje, gente, é dia de mil e uma festas! Gente, todo ano eu só compro na mil e uma festas ou na arroba festas, porque eu fico de olho o ano todo, em oferta, e o que eu posso correr lá e comprar e deixar guardado, eu deixo, e como essa semana eu tava ajudando uma amiga minha com os preparativos do aniversário dela, e a gente correu lá pra fazer algumas comprinhas, então eu já aproveitei pra passar lá e catar umas ofertas que tinha, pra não ficar lá muito na véspera e eu pagar mais caro, por quê? Todo mundo já sabe que a Sara faz aniversário em outubro! Gente, começou o fim da setembro, iniciou outubro, o preço de produtos pra festa, principalmente infantil, sobe, por quê? Porque outubro é mês das crianças, tá? Outubro é mês de semana da criança, então sobe preço de bala, sobe preço de balão, sobe preço de doce, fica ligadas aí, vocês que são mamãe festeiras, titia, sobe tudo! Então, aproveita pra comprar antes, tá? Então, eu passei lá na mil e uma festa com a minha amiga, gente, eu não sei se é por causa da quarentena, tinha ofertas daquelas rosas forminhas que você vê aí no Instagram, que dão um charme na mesa, então, gente, geralmente elas são nada mais nada menos do que 30 a 20 reais, uma caixa com 30 rosas daquela, tá? Mas lá, nós encontramos lá um queipão, tá? Eu paguei apenas, apenas, gente, eu paguei apenas R$13,90, tá? Aqui, ó, nesses kits dessas rosas, e todo mundo que faz festa é 30 unidades, todo mundo sabe que não é menos do que, é o mínimo que você deve achar, é uns R$22,00, R$23,00, R$25,00, tá? Mas a maioria aqui na nossa região nós achamos de R$30,00. Então, eu comprei essa aqui com o rosa e o lilás, que vai entrar um pouquinho aí na cor do Pocoyo aí, da L, tá? Tem rosa, ela é dividida, ó, rosa e lilás embaixo, tá? São 30 rosas. Então, eu comprei uma caixa dessa rosa e uma caixa dessa nos tons de azul. Então, aqui nós temos o azul do Pocoyo, que é o Tiffany, nós temos o azul nuvem, que é aquele azul clarinho, e temos aquele azul turquesa, tá? Então, aqui, ó, olha que lindeza, olha. Então, eu vou ter aqui três, quatro, cinco cores pra poder trabalhar, tá? A cor rosa, olha, todas essas estavam a R$13,00, na realidade, eu acho que era R$13,90, tá? Tava R$13,90 pra um kit desse, que geralmente é R$29,90, vale a pena, né, não? Então, eu já achei a oferta, corri lá e comprei. Outra coisa aqui que tá dentro da nossa sacola, que geralmente esses balões são em torno de R$7,90, são os balões São Roque, lá estava a R$5,89. Então, eu já corri lá, tá? Comprei, ó, comprei, geralmente eu gasto em torno de quase 200 balões, porque eu gosto de fazer o arco em espiral, tá? Em torno de R$150,00 a R$200,00 balões. Então, geralmente, se você quiser fazer um arco com duas cores, são três pacotes de uma cor, três pacotes de outro, tá? Aqui, ó, vem R$50,00, esse é o número 7, tá? Eu compro geralmente entre o número 7 ou o número 9. O número 7 me corresponde, beleza, tá? Então, eu peguei esse azul aqui, que é o azul turquesa, tá? Que eu fiz esse azul um pouco mais forte, eu não queria o azul claro, porque ele ficou, ele fica claro demais. Então, eu peguei aqui esse azul turquesa, tem azul royal, azul turquesa, azul cintilante. Eu peguei três do azul turquesa, e três desse rosa maravilhoso que eu amei, que é rosa tutti-frutti, tá? Que é o rosa da L, tá? Eu não quis pegar aquele rosa mais clarinho, porque ele fica apagado, depois ele fica manchando, fica assim com coisa que tá branco, né? Ó, paguei super baratinho, tá? Ó, então eu comprei já três para deixar guardado, o que não perde, gente, você já pode correr, comprar e deixar guardado, tá? Se já tiver a certeza que vai acontecer a festa que você vai fazer, corre, compre e deixa guardado, tá? É a minha dica que eu deixo. Outra oferta que eu achei lá, geralmente são os chocolates selecta, que estão em oferta lá na Arruba Festa, em torno de doze, onze, três reais. Só que eu achei o rádio, tá? A cobertura, né, fracionada, eu achei lá de treze e noventa. O chocolate é melhor, a qualidade é melhor, a cobertura é melhor, a temperagem dela é melhor, é muito difícil de não, de dar errado, tá? Então eu achei a treze e noventa, corri, comprei e guardei, que isso aqui não perde. Você conservando direitinho, no lugar fresco, sem ser abafado, sem ter um lugar muito quente, ó, dura até a época que você for usar, tá? Eu te falo isso porque eu trabalho com chocolate, tenho que sempre trabalhar com chocolate, então é super tranquilo. Então eu corri e comprei, tá? Esses são um dos itens que eu já comprei antecipado aí, pra já deixar guardado, né? Então esse foi o nosso vídeo de comprinhas hoje, da mil e uma peças, tá? Eu oriento a você, que é daqui Belo Horizonte, região, Minas Gerais, quando for comprar, todo mês corre lá na loja e dá uma olhada pra ver se tem uma oferta, se tem alguma coisa que você pode já comprar com antecedência e se deixar guardado na sua casa, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tchau, até a próxima aí, do nosso preparativos, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos, tá? Um beijo pra vocês, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend